A lateral do carro ficou amassada. O parabrisas quebrou e uma das rodas se soltou do veículo. O motorista, identificado como Adriel de França, de 20 anos, ficou bastante ferido. Ele precisou ser resgatado pelos bombeiros e foi socorrido ao Hospital Jaime dos Santos Neves. Adriel contou à polícia que o carro capotou depois que ele perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. O acidente foi na rodovia Aldifas Barcelos, em Jacaraípe, na Serra. No veículo também estava um adolescente que não se feriu.